E aí pessoal, vocês já estão em clima de festa de Nina? Muito bem! A Tia Aline também, vocês viram? Hoje nós vamos trabalhar as músicas de festa de Nina. Você conhece alguma? Ah, penso que sim. Em todos os anos, nesse período do mês de junho, nós dançamos e participamos das festas de Nina. Então agora nós, na nossa aula de música, nós vamos lembrar de todas as músicas, ou melhor, de algumas. Você canta comigo? Vamos lá! Separa seus instrumentos para você tocar, ou você pode cantar, não só dançar e usar o corpo. Usar as palmas, o peito, o estralo de dedo, o pé, a perna, o que você quiser. Vamos acompanhar o ritmo e aprender as músicas de festa de Nina. Pé! Estralo! 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 Olha que legal essa música agora Prepara Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Muito bem, agora vocês vão fazer as atividades Que a Tia Aline vai passar para vocês Nós vamos pintar e desenhar Então, essa aula vocês cantaram Se você gostou, volte o vídeo e cante novamente Combinado? Essas são só algumas Então, eu quero ver você se divertir Fazer atividade e enviar para a Tia Aline Beijos! Tchau! 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 E aí